Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Inventados e galera, temos aí um novo projetinho aqui para a nossa oficina. Esse é um projeto grande, é uma Honda Falcon 400, para quem não conhece essa moto pessoal, é uma moto da Honda, NX4 Falcon 400 cilindrada, que ela é a sucessora da Saara, NX350 Saara. Então essa moto aqui é uma moto que fez e ainda continua fazendo muita história, um famoso tratorzão. E aí pessoal, eu peguei essa moto aqui, ela veio rodando em placada, mas ela veio toda zoada, toda zoada mesmo. Tem um vídeo, que depois eu vou postar quando eu terminar esse projeto, deu desmontando algumas partes dela, só que essa moto aqui, ela já veio com a embreagem já zoada, como vocês podem ver aqui, tive que fazer até uma adaptação para tentar esticar um pouquinho mais o cabo da embreagem. As duas bengalas estavam estouradas, eu tive que arrumar para conseguir passar ela na vistoria, para passar para o meu nome. O tanque dela, como vocês podem observar, estava cheio de massa furado, os burrinhos de freio estavam estourados, está zoado também, o cabo todo estourado, o chicote todo zoado, não estava funcionando o marcador de combustível. Como vocês podem ver o chicote, olha como é que está o estado dessa moto. Dá até uma tristeza na gente ver como que as pessoas deixam a moto chegar nesse estado. O painel não funcionava, não funcionava nem velocímetro, nem o RPM, muito menos RPM, não estava dando nem sinal. As setas, a seta da frente uma estava sem, a de trás desse jeito aqui. Isso daqui pessoal, era uma moto documentada, mas o cara usava tanto para a cidade quanto para a rua, mas é a cidade pequena onde eu fui buscar. Então, cidade e roça, eu falei cidade e rua, mas era cidade e roça. Então, era o caminho que o cara fazia, andava um pouco na cidade, andava um pouco na roça, e realmente isso judiou bastante dessa moto. Aqui pessoal, às vezes vocês estão vendo essa chapa soldada aqui, é porque o projeto que a gente tem para ela, a gente vai estar modificando todo o layout do designer dessa moto aqui. Embora deixar as características de uma NX4 Falcon, eu quero montar ela bolha carenada, montar ela com a frente fixa, com os protetores de carenagem, tudo mais, com os farol de milha. O painel dela vai ser personalizado, parte de guidão, parte de suspensão, a gente vai estar mexendo também. Então, a gente vai estar redesenhando o layout sem tirar as características de uma NX4 Falcon, porque às vezes você vai lá e modifica. Eu poderia muito bem, até comprei materiais para estar refazendo toda a carenagem dela, tudo bonitinho para tentar modernizar um pouco. Cheguei a dar uma analisada e pensei que não valeria muito a pena, porque tiraria um pouco as características dessa moto, que eu acho muito bonito. Então, a gente vai tentar só melhorar, tentar fazer umas modificações para deixar essa moto aqui mais completa para viagem, certo? Eu tenho aqui pessoal, algumas peças que eu tirei dela. No vídeo completo, vocês vão ver eu desmontando ela. Aqui pessoal, como o painel está zoado, você pode ver aqui na película, estragado, olha o dômito dela aqui, como é que está. Está vendo? Tudo zoado também. O painel realmente está, o bloco óptico aí. Está vendo? Os furos de fixação todos quebrados, embora seja um bloco original, pelo ano da moto já rodou muito tempo. Olha aqui, está bem quebrado. Parece que tiraram, amarraram com um arame. Trem mais atrapalhado. A aranha, pessoal, a aranha está até boa, só que ela a gente não vai utilizar. É aí que está o segredo desse projeto, né? A gente não vai estar utilizando essa aranha mais, né? E a gente vai estar refazendo uma frente com bolha, com tudo. Vai ficar top pra caramba. Pra quem gosta de motos pra viajar, vai ficar show de bola. A parte do tanque também, ó. Aqui não estava marcando combustível. Olha aqui como o estado dessa boia. Bem zoada. É uma peça muito barata. E só lembrando que a gente vai estar refazendo essa moto do zero. Essa moto vai ser desmontada tudo, até a parte ali do motor, né? Então a gente vai estar desmontando, trocando ali o que precisa trocar, melhorando o que precisa melhorar. E vai ficar show de bola. Então é isso aí, pessoal. A gente está fazendo aí uma... um breve vídeo, né? Mostrando ali o próximo conteúdo do canal Inventados. Só lembrando que vai ter um patinete também motorizado, né? Que vai ficar intercalando com esse projeto aqui. Que conforme aparecem peças da Falcon, né? Porque, tipo assim, o que acontece? A gente está gravando o vídeo da Falcon, aí muitas vezes eu estou comprando a peça pela internet, a peça ainda não chegou, né? Então eu vou ficar sem gravar? Não. Quando eu não estou mexendo aqui no meu barracão, né? No meu espaço aqui de gravar, eu estou gravando outros vídeos, né? Então por isso que a gente vai começar também é um projetinho paralelo com esse, que é um patinete motorizado muito top, galera. Muito top mesmo. Motor a combustão, né? E a gente vai intercalando para não ficar sem conteúdo aqui no canal, certo? Aí, ó. Vou estar falando também, pessoal, desse cavalete, né? Às vezes vocês ficam na dúvida. Ah, João, como você está erguendo a moto e tal? Então eu fiz esse cavalete aqui, né? Para estar erguendo ela. Ergue ela sossegado, ó. Cavalete muito da hora. Como é um macaco de rosca, então você não precisa colocar trava de segurança, né? Tem gente que usa aqueles macacos hidráulicos, então você tem que colocar uma travinha de segurança ali para que ela não venha a descer. E se ela calçar no chão, pode ser que ela venha a cair, né? E depois também eu vou estar mostrando para vocês um acessório que vai no lugar aqui dessa base para a gente conseguir tirar o motor dessa moto aqui sem fazer muito esforço, certo? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Desse novo projeto que a gente vai estar fazendo aqui no canal. Se você ainda é novo, né? Aqui no canal. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, gosta desse tipo de conteúdo, gosta de personalizar a moto, customizar a moto, eu peço que se inscreva no canal. Dê essa força para a gente aí também. E se você realmente gosta dessa ideia, não saia sem deixar o seu like, o seu comentário, que isso daí é muito importante porque vai fazer com que o YouTube continue indicando o nosso conteúdo para pessoas interessadas, assim como você, certo? Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e espero vocês no próximo vídeo.